Esta foi uma quarta-feira de greve geral em Portugal. Os principais serviços tiveram a funcionar a meio gás, especialmente nos transportes de saúde e educação. Os repórteres da TV Record estiveram nos principais pontos onde se fez sentir a paralisação e fazem o balanço de como correu o dia. O terminal fluvial de Cacilhas é um dos principais pontos de passagem da margem sul para Lisboa. A manhã de greve geral funciona apenas em serviços mínimos. Aqui o movimento foi muito menor do que aquele que é habitual nas primeiras horas da manhã. A paralisação total do Metro Transportes Sul e a supressão de grande parte das carreiras da Transportes Sul do Tejo levou poucas pessoas ao terminal fluvial, mas a Transtejo respeitou os serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral. Os trabalhadores referem que a adesão à greve foi quase total. De manhã apenas foram cumpridos os serviços mínimos, do resto as carreiras normais não se efetuaram, apenas, somente apenas os serviços mínimos. Em relação a trabalhadores que tenham aderido a esta greve, pode-me avançar alguns números? 90% da adesão. E as opiniões sobre esta greve não são unânimes por parte de quem se deslocou a Cacilhas. Os princípios, como digo, continuam a ser corretíssimos para mim, o ponto de vista está absolutamente correto, absolutamente solidário com a greve geral. Lamentavelmente, estando eu de acordo com os princípios da greve geral, inequivocamente, a minha mulher tem que apanhar o barco porque está numa situação laboral que, se não se apresentar ao trabalho, pura e simplesmente corre o risco de ser despedido. Eu compreendo quem está a fazer greve. Realmente as condições em que o país está justificam. Eu próprio não adaria à greve, mas acho que neste momento o país precisa que todos nós trabalhemos, e muito. Aqui os barcos foram partindo até às 9h40, hora em que saiu a última embarcação da manhã. A alternativa para quem quer ir para Lisboa seria então atravessar a Ponte 25 de Abril de comboio ou de carro. Mas ao contrário do que seria de esperar, não houve grandes congestionamentos na travessia sobre o Tejo. Em Lisboa, as escadas rolantes do Cais do Sodré funcionaram para ninguém, uma vez que o metro da capital encerrou completamente. E as carreiras da Carris também funcionaram com muitas perturbações. Também na CP apenas foram cumpridos os serviços mínimos e aqui no Cais do Sodré, a partir das 10h da manhã, o cenário foi este, com bais parados e plataformas vazias. E na saúde, a manhã também começou complicada. Na saúde, os primeiros dados confirmados indicavam uma adesão superior a 90% no turno da noite e amanhã também não está a ser fácil. Estamos à porta das consultas externas do Hospital de São José, em Lisboa, onde apenas estão a trabalhar oito médicos e uma funcionária administrativa. O médico ainda não veio, portanto ainda não sei. Está um bocadinho lento aqui? Está, aqui está um bocadinho. Está a trabalhar em meio gás. Acha que vai ter consulta? Eu tenho esperança que sim, vamos lá ver. Não é de agora que o aviso está fixado à porta, mas nada como estar nas filas no próprio dia da greve geral para ter uma noção do que se está a falar. Veio à consulta, está muito demorado? Está, sim senhora. Mas também só está uma senhora a trabalhar. Está aqui há quanto tempo? Aqui há uma hora e tal, já. Já acha que vai ficar aqui ainda? Oh, é da maneira que isto está demorado. E o médico ainda cá não está? Nem sei se ele vê, se não vem. Como é que está a situação hoje aqui no São José para ter uma consulta? Péssima. Só que eu estou aqui, não sei se vou ser atendido, se não, se o médico vem ou se não vem. E o médico não veio mesmo. Em dia de greve geral no São José, secretárias vazias, salas de esperas cheias e filas agitadas de gente cansada de esperar. De resto, cenário semelhante a quase todos os hospitais do país, apenas com serviços mínimos de urgência assegurados. A exceção vai apenas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde as consultas decorreram dentro da normalidade. Mas vamos a números. Na maternidade Magalhães Coutinho e no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, a adesão à greve é de 100%. No IPO do Porto e na maternidade Alfredo da Costa, a paralisação é muito evidente com uma adesão dos profissionais em 95% segundo dados da CGTP. No Hospital dos Capustos, a adesão de pessoal auxiliar e administrativo é total. O mesmo se passa na urgência pediátrica do Hospital Amadora Sintra. Nos centros de saúde, a situação é igual, onde a União de Sindicatos de Lisboa registrou uma elevada paralisação dos funcionários. O Hospital de São José teve uma das manhãs mais difíceis. Por aqui está complicado conseguir as consultas marcadas para este dia de greve geral. Vitor, na saúde está tudo visto. Qual é a situação nas escolas? Bem, Sofia, na educação cenário não é muito diferente. Grande parte das escolas estão a funcionar a meio gás, como é o caso da secundária de Gil Vicente. Colocou nos portões da escola uma informação que dá conta do encerramento deste estabelecimento de ensino entre as 8h10 e a 1h15 da tarde. Mário Nogueira, da FENPROF, fez então o balanço da situação que se verifica de norte a sul do país. Nos casos em que nós já conseguimos chegar, posso dizer que são valores que duplicam ou triplicam, por exemplo, os dados de adesão na última greve geral. Portanto, é uma greve que tem uma expressão muito mais forte a nível dos professores e dos trabalhadores não docentes, naturalmente, que também, aliás, sendo aí até determinantes para o encerramento de escolas. Mário Nogueira, é de considerar então que é um balanço positivo esta quarta-feira de greve geral. A mesma posição tem Arménio Carlos, o secretário-geral da CGTP, que está confiando quanto ao resultado final deste dia 14 de novembro. Repare como os trabalhadores e as trabalhadoras hoje deram um exemplo de civismo, de dignidade, de respeito pelo seu país, mas, acima de tudo, de crítica a este governo que já não governa este país de acordo com aquilo que deveria de fazer. E, portanto, nós estamos muito satisfeitos, muito satisfeitos mesmo e acreditamos mesmo. Não sei se é amanhã, se é depois, mas olha que esta greve vai ter resultados. Em termos de números, a FENPROF registra mais de 120 escolas encerradas esta quarta-feira, com especial incidência no distrito de Faro. Cerca de 60 estabelecimentos de ensino não receberam os alunos. Nas lojas do Cidadão, o cenário pode ter sido diferente. Nas Laranjeiras, por exemplo, um dos maiores centros nacionais, tudo funcionou na perfeição, à exceção do gabinete da Caixa-Geral de Aposentações, que se encontrava encerrado. De resto, apenas a ausência de utentes dá sinal de que esta foi uma quarta-feira diferente. O mesmo acontece em algumas dependências bancárias da Caixa-Geral de Depósitos. Apesar de estarem de portas abertas, há dificuldades em tratar de grande parte das operações. Nas ruas, o lixo acumulado é um dos primeiros sinais da greve geral. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, a recolha de lixo ficou por fazer nos concelhos de Setúbal, Almada, Sintra, Seixal, Amadora, Alcochete e Moita, onde a adusão dos trabalhadores foi de 100%. Em terra ficaram ainda os aviões da TAP. A transportadora aérea portuguesa cancelou praticamente metade dos voos previstos para esta quarta-feira. Dos 370 programados, a TAP cancelou 170, deixando o aeroporto da Portela como um verdadeiro parque de estacionamento de aviões. Lá fora, os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros foram também bastante afetados pela paralisação. Em Bruxelas, os serviços consulares estiveram encerrados, com todos os trabalhadores a aderir à greve geral.